No último sábado, dia 5, foi realizada no Ginásio Poloesportivo do Bananal a primeira Conferência Municipal da Juventude de Guapimirim. O evento contou com a presença de cerca de 400 pessoas e objetivou a mobilização e a conscientização da juventude da cidade, além de definir as propostas das políticas públicas para a juventude e a eleição do delegado que representará o município nas conferências estadual e nacional. Além de todas as atividades conferenciais, o público presente pôde assistir a diversas apresentações culturais e esportivas. O secretário municipal de Cultura, Marlon Vivas, e o prefeito Marcos Aurelio Dias marcaram presença. O prefeito de Guapimirim, Marcos Aurelio Dias, promoveu uma série de mudanças. no seu secretariado nos últimos dias. O ex-vereador Jorge Vida assumiu a secretaria de governo no lugar de Rodrigo Medeiros. Além disso, duas vereadoras passam a ser secretárias municipais. A vereadora Rizê da Silva Silvério, a professora Rizê, foi nomeada para administrar a educação do município. É professora do quadro da rede municipal de ensino e tem conhecimento de causa. Já a jovem vereadora Marina do Modelo assume a secretaria de turismo. Por outro lado, o até então secretário Marlon Vivas deverá vir para a Câmara Municipal, já que é um dos suplentes que assumirá com a saída das duas vereadoras para se integrarem ao quadro dos secretários municipais. Além de Marlon Vivas, Max Alexandre Felizado Castro, o Max Taiconha, também retorna à Câmara Municipal de Guapimirim. A expectativa da população é que as mudanças, tanto no Executivo quanto no Legislativo, possam contribuir para dias melhores no município. Nesta terça-feira, dia 29, o juiz Rubem Soares Saviana Júnior, da comarca de Guapimirim, determinou o afastamento do prefeito Marcos Aurelio Dias, do PSDC, por seis meses em virtude de acusações de crime de improbidade administrativa. A partir da decisão, quem assume é o vice-prefeito Farado Vivas. Estaremos acompanhando os desdobramentos, mas vamos aqui reproduzir uma matéria apresentada pelo repórter Antônio Alessandro, do site guapionline.com, onde ele conseguiu, de forma exclusiva, o primeiro contato com o vice-prefeito após o afastamento de Marcos Aurelio Dias. Bom dia, população guapimiriense. Nos encontramos aqui, em frente à Prefeitura Municipal do município de Guapimirim. Nesse momento, não sabemos em que situação se encontra, já sabido através dos noticiários ainda ontem, que o prefeito municipal da cidade, Marcos Aurelio Dias, foi afastado por decisão judicial. Já era uma expectativa aqui da Casa de Leis dos munícipes, do modo geral, esse afastamento. E nesse momento, a gente está aqui vendo que a Prefeitura funciona de maneira que, atendendo aos munícipes da cidade de maneira um tanto quanto tímida, mas em funcionamento. Nesse momento, já temos aqui a presença do vice-prefeito, que já se encontra aqui. A gente vai pedir um minutinho aqui, atenção do vice-prefeito. Por favor, uma palavra aqui com a imprensa, acompanhado do doutor Edson Freitas. A gente vai aqui dar a palavra com ele. Prefeito, rapidamente, a satisfação, aqui a população do município, em face do afastamento do prefeito, o senhor deve estar assumindo, ainda hoje, a Prefeitura Municipal de Guapimirim. Bom dia. Bom dia. Assim a gente espera, né? E alguma expectativa em especial? Que medidas o senhor deve tomar daqui pra frente em relação a esses fatos lamentáveis que têm acontecido aqui no município? Vamos assumir primeiro e ver como é que as coisas... ver as coisas de perto. Então tá aí, gente. É o prefeito, o novo prefeito da cidade se apresentando aqui agora. É claro que ele deve tomar uma série de medidas, tomar a pé da situação. A gente vai dar uma palavrinha aqui também com o doutor Edson Freitas, no qual a gente tem a satisfação muito grande de estar presente com ele, compartilhando esse momento. Infelizmente, tal qual as cidades do Rio de Janeiro vêm vivendo esses problemas de afastamento de prefeitos. Edson, como é que você vê isso? Que sentimento você tem, já que é o presidente da OAB, da sucursal Guapimirim e Magé? Bom dia, Edson. Bom dia. Eu gostaria de dizer que, na realidade, a justiça tá fazendo a parte dela, não é isso? Então, não me cabe nesse momento emitir qualquer opinião, visto que a justiça já tomou as previdências que ela entende cabível. E é isso. Acreditamos na justiça e as coisas vão caminhar. É isso que nós esperamos. Em relação à governabilidade, Edson, como é que você acha que fica nesse momento? Já houve algum entendimento do Fará com o presidente da Câmara Municipal de Guapimirim em relação às próximas medidas que deverão ser tomadas aqui no município? Olha, eu, na realidade, só estou acompanhando o prefeito Fará e isso é uma questão particular que eu, particularmente, não tenho nenhuma opinião, nenhum juízo de valor a esse respeito. É uma atribuição específica dele e que ele vai desempenhar da melhor forma possível. Doutor Edson Freitas, muito obrigado. Prefeito, atual prefeito da cidade, Fará, tá aqui. Muito obrigado por essa atenção também, essas declarações. Então, tá aí, gente. Ao longo do decorrer da semana, assumindo o cargo aqui com o novo prefeito, nós teremos, então, a satisfação para a sociedade de um modo geral e esperamos que daqui para frente ele possa desenvolver um bom trabalho a favor do maior patrimônio dessa cidade, que é o cidadão guapimiliense. Muito obrigado. Através de recurso no Tribunal de Justiça do Estado, o prefeito Marcos Aurelio Dias reverteu a decisão judicial em primeira instância na comarca de Guapimirim, que havia o afastado do cargo na semana passada. Na última quinta-feira, o vice-prefeito Aje Fará, o Fará do Vale, havia assumido o cargo de prefeito interino. Mas já nesta segunda-feira, dia 5 de outubro, recebeu no gabinete da Prefeitura o comunicado da Justiça pelo retorno do prefeito Marcos Aurelio Dias. O afastamento havia sido pelo prazo de 180 dias. Em uma decisão bem parecida com a ocorrida em outros municípios, o Tribunal de Justiça entendeu que cercearia o direito de defesa prévia do prefeito Marcos Aurelio Dias o seu afastamento do cargo. Desta maneira, se respeitaria o voto popular e um novo afastamento só aconteceria após o julgamento do mérito da ação encaminhada pelo Ministério Público. Fica a expectativa sobre próximos capítulos, mas o certo é que informações extra-oficiais dão conta de que o prefeito Marcos Aurelio Dias voltará a atender na próxima quinta-feira na Prefeitura Municipal.